Judite Sousa foi uma das enviadas especiais da TV às eleições presidenciais do Brasil e, já no final da viagem, protagonizou uma discussão com o repórter de imagem que a acompanhou. A jornalista dizia que não conseguia entrar em direito por causa da luz e a troca de palavras mais acesa durou poucos segundos. Só que o momento foi filmado e as imagens que deveriam ter ficado na Estação de Calos de Baixo foram parar à CMTV. Tal situação motivou que a versão de informação da TVI, em conjunto com a versão de recursos humanos e do departamento jurídico, tenham solicitado presença da polícia judiciária nas instalações do canal para identificarem aquilo que entendem ser outro criminoso. Ou seja, o roubo de imagens entre dois profissionais, minutos antes de entrarem em direito para o jornal da UMA. Judite Sousa já reagiu na sua conta do Instagram. Considerando a gravidade de terem sido roubeiras imagens de uma conversa de trabalho normal entre uma jornalista e um repórter de imagens sobre um melhor local para se efetuar um direto. Algo que não teria qualquer importância se a jornalista em questão não fosse a Judite Sousa, vá-se lá a saber porquê. Gostaria que soubessem por mim que tenha um problema de visão e que os oftalmosistas chamam fotofobia. Recorre dos níveis de vitamina A que se refletem na retina. Nestes casos, a exposição ao colar ao luz torna-se muito difícil. Por vezes, mesmo impossível. E agora, fiquem em paz. Curiosamente, Rosa Coel, administradora da TVI, colocou um link nesta publicação, o que revela um apoio colar da Judite Sousa. .